Esse horário tem gente fazendo esquenta pra ir pra um lugar Que a alma deles Não será saciada Acho que só eu que sei disso não, né? Todo mundo sabe aqui que esse horário A galera tá começando Para um caminho da perdição Mas é tão bom que nós estamos aqui Olha para alguém e diga assim Que bom que você tá aqui E aí alguém pode olhar pra você e falar assim Nossa, você aqui Você nem tem perfil de vigília Você nem é fácil Você nem sobe monte Pois é Olha nós aqui Sabe por quê? Porque a obra de Deus é para os improváveis A obra de Deus começa nos improváveis Coisa boa é quando alguém nos olha e não nos dá nada Coisa boa é quando me olham com esse batom vermelho E não me dão nada Porque Deus usa os improváveis Porque talvez você esteja aqui se sentindo tão mal Porque você ouviu a palavra de alguém Você ouviu a condenação de alguém Você ouviu a condenação de alguém Um insulto de alguém Dizendo que você não iria ser ninguém Dizendo que você não iria chegar a lugar nenhum Dizendo que Deus não te amava Mas eu tenho a resposta de Deus Para o teu coração A última palavra é dele A última palavra é sempre dele Não importa o que disseram Não importa a condenação Não importa o que impuseram sobre a tua vida Não importa se só sua família Parece ser uma desgraçada Não A última palavra é dele Mas eu não vou ter um casamento feliz Quem disse? A última palavra é dele Ah, mas eu não vou poder gerar Quem disse? A última palavra é dele Mas eu não tenho como fazer faculdade Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Está aí Um alguém que é improvável Quem disse? Que não aconteceria Quem disse que a tua vida Não passaria dos doze anos Quem disse? Que a tua história Iria afindar numa boca de fumo Quem disse? Mas a última palavra Eu sinto Deus Eu sinto Deus Não é um homem Nem a situação Nem muito menos O inferno Determinará O final Da tua história O destino Da trajetória Somente Deus Deus pode Fazer O socorro Virar do alto Virar do alto Não perca a fé Você já não tem É Deus que faz É Deus que faz E quando a esperança Acabar E a medicina Te desenganar Do alto Venho Venho sim Amém É Deus que faz É Deus que faz O socorro Virar do alto Não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou E não te deixará A última palavra Deus Quem vai Determinar É Deus Quem abre a porta Pra você E faz o teu Quanto repulsos Você já não tem É Deus É Deus que faz E quando a esperança Acabar E a medicina Te desenganar Do alto Venho sim O amém É Deus Quem faz A última Palavra É dEle A última Palavra É dEle A última Palavra É dEle Só Ele tem Nós estávamos Vindo pra cá E nós estávamos Conversando Que as vezes Nós olhamos Para as pessoas E nós nos comparamos A ela Dizendo Olha eu tenho Tal idade E olha o outro Que tem a mesma idade Que a minha Tem tanta coisa E eu não tenho Ah meu irmão Eu sirvo um Deus Que Ele não precisa De 30, 40 anos Pra realizar De um dia pro outro Ele pode mudar A tua história De um dia pro outro Ele pode salvar A tua família De um dia pro outro Ele pode curar O teu corpo A última Palavra É dEle A última Palavra É dEle A última Palavra É dEle Só Ele tem Todo poder Cante isso comigo Deixa eu ver a igreja Levante as suas mãos E vai declarando isso Oh meu Deus A última Só Ele tem Só Ele tem Todo poder Mais uma vez A última Ah eu sinto Deus curando Nesta noite Eu sinto Deus Curando Nesta noite A cura Está aqui neste lugar Oh meu Deus Ah os intercessores Comecem Porque a cura Está neste lugar A cura Está neste lugar Pessoas sairão daqui Serão curadas Pessoas sairão daqui Vai falar Nossa Não estou sentindo mais nada Cura Está neste lugar Evai Okanabashai Essa menina De rosa Camiseta da Hollister Posso ficar à vontade Não eu Os seus exames Deram positivo Algumas coisas aconteceram Na tua vida E você tem se preocupado Mas o Espírito de Deus Manda te dizer Eu sou o teu Deus Eu cuido de você Eu cuido da tua parentela Eu cuido da tua posteridade Diz o Senhor A palavra do Senhor Me mostra Uma palavra dizendo Interrompido Deus diz Que o inimigo da tua alma Queria interromper algo Na tua vida Mas Deus manda te dizer Eu sou o Deus Que sou a água viva E de você fluirão Rios De águas Vivas Sabe o que o Senhor me mostra? O Senhor me mostra a continuidade A água que Jesus está falando Não é uma água parada Onde a dengue pousa Onde o lodo Se forma Não A água que Jesus está falando É uma água corrente É uma água que flui Deus está dizendo Aquilo que disseram Que iria ser interrompido Na tua vida Na tua história Deus está dizendo Eu estou dando continuidade Continuidade A tua geração seria interrompida Mas o Senhor diz Eu estou dando continuidade Continuidade A última palavra é dele Imagina a gente cantar isso A última Só ele tem Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou Só pra impressionar Eu já lhe aviso logo Não pense que Que a fé Eu vou Deus está dizendo Mas não Ainda existe Ainda existe vida aí Eu lhe garanto E afirmo Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Só que ele esquece Ao vivo Diga glória Existe vida aí Aplauda o nome dele Pastor Mestre De nada eu tenho De nada eu tenho De nada eu tenho De nada eu tenho Quando estou abatido Quando estou abatido De nada eu tenho De nada eu tenho De nada eu tenho Jeová Jeová Jireu Jeová 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 Shalom Jeová Ah, meu irmão, vamos quebrar tudo dizendo isso sobre ele Diga, mestre De nada De nada eu tenho falta Diga, pastor Mestre De nada eu tenho falta Diga quem ele é Jeová Ele é Jeová de si Je Nisi Jeová Jeová, Shalom Jeová, Shalom Jeová Jeová, Shalom 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 Quando estou abatido, quando estou, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou, quando estou, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Achei um bom amigo, Jesus, meu salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales eu lio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amado, meu protetor do mal, solicitude minha. Toma sim, dos vales eu lio, o escolhido dos milhares para mim. Diga aleluia, diga glória, porque Ele está aqui neste lugar. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu tenho Ele, eu tenho Ele, Ele é meu, Ele é meu. O escolhido dos milhares para mim. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.